Item 10. Processo 48.500.000.523.2014.55. Trata-se de proposta de abertura de urgência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais dos agentes interessados da sociedade para análise do impacto regulatório acerca da mudança de regulamentação afeta as distribuidoras de energia elétrica sob segurança do trabalho e das instalações. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A resolução normativa 395, de 15 de dezembro de 2009, aprovou a revisão 1 do módulo 4 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do sistema nacional, que é o Prodiste. E essa revisão alterou os procedimentos operativos do sistema de distribuição e determinou que as distribuidoras acompanhassem os indicadores de segurança do trabalho e das instalações. E o módulo 6 do Prodiste, que são as informações e obrigações, definiu quais indicadores, a periodicidade e os prazos para envio dos dados à ANEL. A consulta pública 19 de 2014 da SRD foi realizada no período entre 29 de dezembro de 2014 e 30 de março de 2015, com vistas a promover a discussão com a sociedade sobre a situação da segurança do trabalho e da população relativa às distribuidoras de energia elétrica. E, na ocasião, foram recebidas contribuições de 25 participantes, sendo 11 concessionárias, 11 entidades representativas, associações, fundações, federações e sindicatos, 5 cidadãos e um órgão governamental. O Ministério do Trabalho solicitou que seja avaliada a possibilidade de regulamentar a exigência de apresentação de projetos de instalações elétricas, com anotação de responsabilidade técnica, como pré-requisito para os pedidos de ligação e fornecimento de energia elétrica para canteiros de obras. E a SRD solicitou às distribuidoras o envio de dados referentes à segurança do trabalho e da população, e requereu o preenchimento de um questionário com 5 perguntas sobre os procedimentos de gestão da segurança. A SRD emitiu nota técnico 67, 2018, do dia 12 de junho, e recomendou a instalação de audiência pública com a finalidade de receber subsídios dos agentes interessados e da sociedade para avaliação do impacto regulatório, a IR, das alterações sugeridas para o módulo 1, 4 e 6, dos procedimentos de distribuição de energia elétrica e alteração da resolução normativa 414, 2010, é o relatório. Então, trata-se da avaliação de aprimoramentos na regulação do segurança do trabalho e das instalações em decorrência do diagnóstico da regulamentação atual, realizado e divulgado pela SRD, que indicara a necessidade da melhoria de procedimentos de coleta de informações, além de solicitação feita pelo Ministério do Trabalho com vista da redução de acidentes de trabalho em canteiros de obra. A avaliação de impacto regulatório buscou examinar os problemas, os quais foram denominados de documentos para as unidades consumidoras e coletas de informações, principalmente sob a perspectiva do nível de complexidade que as propostas de alterações na regulamentação sujeitariam às distribuidoras e à ANEL na incorporação e operacionalização de novos procedimentos. Para o problema apontado pelo Ministério do Trabalho, que são documentos para as unidades consumidoras, foram analisadas informações fornecidas pelas distribuidoras acerca dos quantitativos de acidentes ocorridos em decorrência do uso de energia elétrica em canteiros de obras e outras atividades correlatas. Apresenta-se no gráfico a seguir a estratificação dos acidentes com a população, de acordo com os grupos solicitados pela SRD, no qual se identifica aqueles de maior incidência e gravidade, para o período compreendido entre 2014 e 2016. Observe-se nos grupos associados ao setor de construção, manutenção predial e canteiro de obras a tendência de aumento dos números de mortes. Então, aqui as cores são pelos anos, e aqui embaixo tem a descrição dos acidentes, e esse maiorzão aqui com 50 em 2016 é exatamente manutenção predial. Canteiro de obras é o terceiro maior. Quando olha o ano 2016, é o segundo maior. Então, além disso, também foram observados aspectos relativos à gestão dos procedimentos para os pedidos de fornecimento provisório das concessionárias, de acordo com a regulamentação incidente. Disso resulta a proposta para alteração da Resolução Normativa 414 e propõe-se estabelecer a obrigação permanente, não somente por meio de campanhas, da distribuidora a informar sobre os riscos na forma do uso da energia elétrica para as unidades consumidoras classificadas como canteiros de obra. Essa obrigação define o ato de acesso como um momento obrigatório para que as informações sejam repassadas ao consumidor. Para a alteração da Resolução Normativa 414, destaque-se o principal propósito de reforçar a necessidade de atuação das distribuidoras, uma das principais causas de acidentes com terceiros. Já para o segundo problema, que é o coleta de informações, foram feitas análises quanto aos dados enviados regularmente a ANEL em função da regulação vigente das informações escolhidas por meio de ofício circular encaminhado pela superintendência. Considerando a análise de impacto regulatório, foram sugeridas alterações nos procedimentos para apuração e encaminhamento de informações relativas a acidentes do trabalho e acidentes com terceiro, implicando em revisão dos módulos 1, 4 e 6 do Prodício. Essas alterações incorporaram novos conceitos e definições, a criação de novos indicadores e a segregação de indicadores existentes. Por fim, como diretriz geral, é importante ressaltar as disposições que orientam as distribuidoras à aplicação das melhores técnicas para acompanhamento e busquem ir alinhar suas atuações guiadas pelas informações escolhidas e pelo desafio de cada área de atuação. Como linha geral, são reforçadas as diretrizes para atuação visando a melhoria contínua de segurança do trabalho e da segurança de terceiros. Aqui eu destaco que, naquelas empresas que a gente faz o acompanhamento lá do ponto de resultados, um dos indicadores que a gente monitora são os acidentes. Os acidentes com força de trabalho, própria terceirizada e com a população. E uma das coisas que já tinha me chamado a atenção era que, às vezes, os números parecem que são informados com bases diferentes. Então, essa parte da coleta de informações ajuda a gente a poder classificar direito o que é um incidente, o que é um acidente e como é que deve ser computado esses indicadores. Então, diante do expor-se com base no que consta no processo 48.500.0005.23.2014.155, eu voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuições... Eu não sei o que que a minha assessoria assiste para fazer isso, meu. D20 de junho a 6 de agosto. Eu juro que eu falo para isso que não pode, mas não tem jeito. Para a obtenção de subsídios dos agentes interessados e da sociedade para a análise de impacto regulatório e a proposta de mudança de regulamentação afeta as distribuidoras de energia elétrica para a segurança do trabalho e das instalações. É o voto. Em discussão? Eu acho que é um tema realmente extremamente relevante. É claro que o cuidado que temos que ter é não adentrar em uma competência que não é nossa, que tem uma zona cinzenta e tem uma parte que, de fato, é relevante, é importante, mas não é propriamente do órgão regulador, que é olhar a questão da segurança do trabalho. Mas, assim, a atenção, a vigilância, bem informar a sociedade, enfim, o pedaço que compete à distribuidora tem que ser feito, porque realmente a energia elétrica, naquele gráfico que você mostrou, mostra que tem que ter uma atenção especial, especialmente em alguns segmentos. E em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período compreendido entre 20 de junho e 6 de agosto de 2018 para obtenção de subsídios dos agentes interessados e da sociedade para análise de impacto regulatório e a proposta de mudança de regulamentação afeta as distribuidoras de energia elétrica sob segurança do trabalho e das instalações. Obrigado. Obrigado.